E aí, galera, Kondos falando e estamos aqui pra mais um vídeo de Décimos 4. Eu vou começando aqui falando sobre a enquete que eu deixei no último vídeo. Minha garganta tá horrível, tá? Bom, no último vídeo eu deixei uma enquete sobre a Emília... Ai, minha garganta! Tô vivo. No último vídeo eu deixei uma enquete sobre a Emília e o vampirismo dela, né? O que a gente vai fazer depois. E a opção que mais ganhou é deixá-la vampira, assim como ela tá, e imortal também. Não muda nada. Por enquanto vai ser essa a opção, mas eu ainda vou fazer outra enquete quando ela estiver mais perto. Ou, na verdade, quando ela já estiver concluído tudo o que o vampirismo oferece, né? Que ela ainda tá em que nível mesmo? Acho que é no meio, né? No terceiro nível, ainda tem mais dois. Tem muita coisa pra acontecer ainda e depois eu faço uma outra enquete, né? Mas, bom. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o desafio da planta sim ou sim planta? Sim planta, eles estão chamando. Que é o novo desafio que veio aí. A gente sabe que eu morro no meio desse desafio, mas esse acho que dá, né? Temos 11 dias pra fazer e 18 horas aqui de quando eu tô gravando. E, bom. Basicamente a gente tem que achar sim planta, que são sim verde andando pelo mundo. E eles vão nos dar feijões mágicos, né? Isso. E eles vão nos dar um dependendo do humor deles. A gente precisa de seis pra poder cumprir o desafio. Bom, a gente precisa primeiro ligar pra Jasmine Holiday. A gente conhece muito bem ela. E eu vou mandar a Emília ou o Lucas fazer isso. Ou o Lucas, porque ele tá melhor. A Emília nem vai participar muito desse desafio, porque ele envolve sair na rua. E ela não consegue fazer isso muito bem. Graças à sensibilidade ao sol. Ligar pra Jasmine Holiday. E ela vai vir aqui nos explicar o melhor desafio. E nos dar uma coisa que a gente precisa pra começar ele. Logo eu chego aí. Ok. Ok, é rápido mesmo. Ok. Perguntar sobre o desafio dos Sims Plantas. Olha essa notificação. É toda separadinha em tópico. Acho que antes não tinha isso, mas tudo bem. O desafio dos Sims Plantas está aqui por tempo limitado. Eles vão participar. Procure Sims Plantas pela vizinhança. Quando encontrá-los peça feijões mágicos a eles. O tipo de feijão que eles vão lhe dar depende do humor deles no momento. Após obter um feijão, coloque um no toco mágico dos Sims Plantas. Ele está no seu inventário. Depois que seis feijões diferentes serem coletados. Colocados. Você poderá arregar o toco e descobrir as coisas mágicas que podem crescer dele. Está aqui no nosso inventário o toco mágico dos Sims Plantas. Aqui tem uma listinha de humores que o Sims Plantas precisa ter pra nos dar os feijões certos. E é isso aí. A gente vai fazer o desafio com o Lucas e com o Ian. Quando ele voltar do trabalho, né. E eu posso até ver aqui se já tem algum. Eu acho que não vai ter nenhum assim logo de cara. Não vai ter muito difícil achar porque eles são tipo 100 pessoas verdes. Mas pelo que eu olhei aqui não tem nenhum. Bom, pra gente fazer esse desafio. Eu vou trazer aqui um sim. Que eu vou trazer só porque eu posso mesmo. Que no caso é o Cisco. O pai do Ian. Caso vocês sejam desinformados e não tenham assistido todos os episódios. Por que que a gente vai botar ele aqui na família por esse episódio? Porque ele sabe de jardinagem. Apesar de a gente não precisar necessariamente dessa habilidade pro desafio. Faz sentido ele tá aqui, né. Então ele vai fazer parte do episódio de hoje. Atrasado pro trabalho. Parabéns, Cisco. Meu Deus do céu, a gente completou aqui a coleção das cavernas. Meu Deus do céu, dane-se isso aqui. Faltando ao trabalho. Que bonito. Bom saber que tá não fazendo isso. Será que dá pra ligar pra ele só faltar ao trabalho? Tira dia de folga. Tira dia de folga. Mas ele ainda tá aqui como faltando o trabalho. Tudo bem. Já era. Ele tá aqui de terno e tal. Eu acho que pelo que eu vi ele tava no restaurante. Por isso que ele tá arrumado. Sempre de olho em cinzas verdes. Bem, na verdade eu acho que a gente deveria ir pra outro lugar. Porque não sei. Na verdade tem um lugar específico que é pra gente ir. E eu vou ir agora. Aqui estamos nós e ele tá de terno. Não precisa estar de terno. Vamos trocar essa roupa. Ok. E o que que é esse lote? Esse lote aqui que eu mesmo construí. Olha só que lindo. Bom. É um lote focado em jardinagem mesmo. Por quê? Porque o Cisco, como eu já disse, ele manja de jardinagem e tal. Inclusive tem nível 10, né? Exatamente. E bom. Eu senti que ele não tinha onde treinar. Então eu criei esse lote aqui com coisas de jardinagem. Eu não entrei nele pra jogar até agora. Então assim, não tem nada nele. E só de entrar aqui eu percebi que eu esqueci de coisas. Tipo banheiro. Mas depois eu posso modificar. Bom. Eu vou estrear aqui ele agora com o desafio. Esse daqui é o token que a gente usa pro desafio. No caso eu já botei um aqui do modo construção mesmo. Mas qualquer coisa a gente tem aqui no inventário do Lucas. E bom. Vamos ficar aqui. Foi realmente uma péssima ideia. Porque eu percebi que não tem nada aqui. Tipo pra ele preencher a necessidade. E a gente fica de olho. E sim, planta que possam aparecer por aí. Cadê eles? Se não me engano tem um horário específico que eles aparecem mais. Porém. Podem aparecer agora. Eu não me importo. Tá me tirando com o Lucas sem trabalho. Tirar férias remuneradas eu acho, né? Tamo aqui focando no desafio. Tô aqui girando em círculos tentando achar. Mas eu tenho quase certeza que ele só vai aparecer naquele horário específico. Que é pra ele aparecer. Que eu não sei quando é. O Ian voltou do trabalho. Ele pode vir pra cá agora. Meu Deus, tem um sem planta. Eles são assim, ó. Inclusive o cabelo também é sempre igual. Não sei porque que eles decidiram que ia ser assim, mas é. Bom, a gente pode ver que eles tão brilhando. É tipo quando o alienígena tá com uma emoção muito forte. E brilha. Tem essa aura. O sem planta também. Até pra nos facilitar no desafio. Bom, vamos ver aqui quais são as emoções que a gente precisa. No caso o tronco tá aqui com o Lucas. Bom, quem é que aí tá melhor? Bom, é o Lucas que tá melhor aí. Porque ele nem tá com fome e tá comendo. Então vem aqui e fala com ela. Apresentação alegre. Ela tá paqueradora. Acho que essa não é uma das emoções. Na verdade é. Ok. Talvez a gente possa pedir direto o feijão. Pedindo o feijão mágico. Se for possível. Acho bom. Nem vão se apresentar, eu acho. Porque senão a gente vai mudar a emoção dela ainda. Ok. Eu acho que eles dão bem fácil. Aê! Ok. Conseguimos um. Já podemos vir aqui. Onde é que tá? E por aqui. Olha, a gente pode pôr em qualquer lugar. Eu achava que tinha tipo uma ordem específica. Ok. Aqui está. Peraí, a gente pode fazer mais alguma coisa com isso? Parece que não. Só colocar no mundo mesmo. Ok. Faltam cinco. Será que a gente pode pedir de novo? Tipo, se mudar o humor dela e pedir de novo? Não. Ok. Então temos que esperar mais. Meu Deus, tem mais um aqui. Cisco, esse é teu. Anselmo Silva. Olá. Eu venho aqui. Apresentação alegre. Ele não tá brilhando. Então ele não tá com nenhuma emoção, eu acho. Mesmo tendo um aqui, a gente não pode deixar de olhar. Porque pode ser que tenha um dois e a gente perca um deles. No caso, eu acho que vou pausar, né? Vai que eu perco isso daqui. Ah, gente. Que bonitinho. Olha aí. As duas na minha cabeça agora são amigas e elas andam juntas. Só que um anda mais rápido que o outro e ele deixa o outro pra trás. Que babaca. Meu Deus do céu, tem mais. Esse desafio a gente vai cumprir rápido. Ian, esse é teu. Olha só. A Dulce tá aqui de novo e ela tá brava. Só que a gente não pode pegar dela de novo. Então eu venho aqui com esse cara. Pediram feijão mágico? Ainda não, né? A gente, ó. Conversa com a pessoa. Alegrar o dia. Olha só. A cor da barba muda também. Eu achei que eles não iam mudar isso e ia ficar um negócio bizarro. Mas tudo bem. Bom. Ian. No caso, o Cisco. Porque eu falei o nome errado. Ele tá brincalhão. Ótimo. Esse é um dos que a gente precisa, não é? Ô, droga. Eu sempre esqueço. Vamos olhar aqui. Sim. Brincalhão é um dos que a gente precisa. Eu espero que a apresentação dele aqui não mude o humor dele. Por favor, não. Ok. Vamos pedir, então. Pediram feijão mágico. Por favor. Por favor. Eu acho que eles sempre dão. Ah, você é gentil. Vamos pôr ele aqui. Muito bem. Faltam quatro. Ian tá indo em direção ao cara ainda. Enquanto isso, a gente continua olhando aqui em volta. Vai que tem mais alguém. Aqui estamos nós. Ele tá feliz. Confiante, na verdade. Mas ele tá brilhando verde. Tá bom. E confiante com certeza nos humores. Sim. Eu tô com suspeita de que o Sims Planta só tem os humores que a gente precisa. Eles não ficam com outro humor. Porque tá sendo muito conveniente eles estarem sempre com os humores que a gente precisa. Bom, lá vamos nós pedir mais um. Ih, ele vai nos dar porque ele é uma pessoa legal. Muito obrigado. Inclusive, Ian, pode tirar o terno também. Voltando aqui. Vamos colocar mais um aqui. Já, já cumpriu metade, mas olha só que bonito. Faltam os mais difíceis agora. Pera aí. Um momento. Não, não. Faltam os mais difíceis mesmo. Furioso, na verdade, é fácil, né? A gente só tem que xingar a pessoa e ela fica furiosa. Triste? Eu não sei como é que eu deixo uma pessoa triste. Eu realmente não faço a mínima ideia. Tem mais um aqui. Pera aí, a gente já falou contigo, né? É. Pera aí, será que a gente pode chamar as pessoas, tipo, na nossa lista de amigos? Se não mais tarde, a gente chama eles. Olha só, a gente pode. Paulo! Mano, a gente pode olhar na lista deles qual os amigos deles virou Simplanta pelo desafio e chamar eles. Oi, Paulo. Pera aí, eu não posso chamar eles pra esse lugar? Posso sim, claro que eu posso. Como dá pro lote atual, ele não vai aparecer aqui na lista. Tu quer ver? Não, ele não aparece. Mas pelo que eu vi, aquele anilista, o nosso Simps, ele é o único que, tipo, a gente conhece que assim planta. E ele tá aqui no nosso lado. Muito bom. Ian, vem aqui. Ele tá furioso. Que bonito. Pedindo feijão mágico, direto assim. Ok. Lá vem. Gente, tá sendo muito mais rápido do que eu esperava. Não que eu esperasse demorar. Esse desafio parecia mais rápido. Mas eu não achei tão rápido. Então, aqui, falta só o desconfortável e o triste. Bom, o negócio é agora esperar, né? Então, precisamos ir no banheiro e adivinha só onde não tem banheiro. Nesse lote. Quer saber? As pessoas podem ir pra casa e ficar esperando lá. Eu imagino que eles apareçam em todos os lugares, né? Incluindo o Samai Shuno. Então, acho que a gente pode ir pra lá, sim. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Vamos viajar pra outro lugar. Pode vir aqui pra Windenburg. Onde será que é o melhor lugar? Eu acho que o parque mesmo é um bom lugar, né? Porque aqui tem... Ele tem como preencher esse tipo de necessidade. Aqui estamos nós em Windenburg. E vocês podem ir no banheiro, porque vocês tanto querem ir. E o Lucas não veio por quê? Quer saber, Lucas? Pode ficar aí. Saída de pai e filho agora. Vocês não podem os dois ao mesmo tempo? Só cabe uma pessoa, acho que sim, né? Tá bom. Espero ele sair. E bom, por que eu vim pra cá? Porque... Olha o tamanho desse lugar. Eu imagino que mais sims vão circular e tem mais chance de vir os implantes que a gente tanto quer. Então, faz sentido. Espero que dê certo. Inclusive, eu não podia estar fazendo check-in nesses lugares, né? Quer ver que vai aparecer menos sims ainda do que lá no outro lugar que a gente estava? Só assim pra tirar com a minha cara? Meu Deus, tem sims planta aqui. Peraí, mas a gente conhece ele e ele não estava na lista como sims planta. Eu sei que a gente conhece ele. Ou a gente não conhece ele. Conhecemos. Ele não estava como sims planta antes, né? Peraí. Peraí um momento. O Paulo também não é. Cada vez que a gente viaja, mudam o sims planta? Essa é a minha teoria. Isso significa que a gente pode ficar viajando e sempre vai mudar e sempre vai ter alguma opção pra gente. Olha só que mágico. Peraí, por que que eu mandei eu ir no banheiro? Ele nem precisa ir no banheiro, eu sou louco. Ok, ele vai atualizar o status. Então, Cisco, tu que vai vir aqui falar com o sim planta que eu perdi. Aqui. Apresentação alegre. Peraí, a gente precisa deixar desconfortável ou triste. Como é que a gente deixa alguém triste? Com um quadro. Cadê a Rose? Peraí. Isso faz sentido. Um momento. Estou transferindo a Rose pra família também, claro. Se vira aí sozinha. Estamos de volta. Cisco, pelo amor de Deus, me disse que tu não perdeu o cara. Tu perdeu, né? Eu tenho certeza que perdeu. Eu nem sei onde é que eu tô. Sim, o cara... Não, ele tá aqui. Bem aqui. Apresentação amigável, eu acho, só. Não vamos deixar ele muito feliz. Rose, tu vai vir pra cá. Ela tá com o roubo formal também. Peraí, vocês dois estavam no encontro? E eu interrompi vocês? Nossa, sinto muito. É tarde demais agora. Depois vocês vão... Bom, Rose, tu foi convocada porque ainda precisa deixar uma pessoa triste. Tu é ótima nisso. Que bela frase, né? É um elogio estranho. Por quê? Porque ela pode vir aqui pintar. Pintura triste. Depois é só a gente trancar o cara no lugar com a pintura e ele vai ficar triste, entendeu? É um plano genial. Peraí, a gente não tá no lugar que dê pra trancar pessoas. Hum, vamos testar depois. Bom, deixa o Cisco. Vá lá falar com o cara e distrair ele. Tá tudo bem. Então ele tá fazendo check-in? Sim. Aparece que sim. Né, Ian? Sim. Dizendo seguidores, meu Deus. Tá precisando se divertir. Pode jogar xadrez aqui, se quiser. Rose, tá pintando? Pinta mesmo. A gente também não pode perder de vista qualquer outro que aparecer, né? O cara se implanta. Eu achei a última. Olá, Liberty. Ian, essa é sua. Quer saber? Na verdade, essa é da Emilia. Por quê? Esse é o feijão desconfortável. Ela é o alvo do feijão desconfortável. E adivinha só, como é que pode deixar alguém desconfortável sugando plasma deles? Eu acabei de perceber que eu sou um gênio. Pera aí, eu não posso trazer ela pra cá, por quê? Mudar controle pra ela ou cuidar de si. Cuida de si e vem pra cá. Ai, meu Deus, Ian. Tu consegue convidar ela pra vir, já que ela não quer vir? Convidar pro lote atual, vai. Eu não posso perder ela de vista. Pelo amor de Deus. Por que ela não tá aqui? A gente precisa que ela morda ela pra a gente conseguir deixar ela desconfortável. É uma vampira e não pode vir agora. Pera aí. Ai, não tá considerado de noite ainda. Por isso que ela não vai vir. Tá bom. Então vem aqui e conversa com ela. Qualquer coisa. Conversa sobre carreira. Como é que tá aí? Cisco. Beleza, tá indo falar com ele ainda. Ok. Vamos lá. Trabalha em equipe simultâneo. Aqui tem vários bancos. Dá pra todo mundo sentar no mesmo lugar. Fica mais fácil de gerenciar. Sentar e se bater papo aqui. Rosie. Tá pintando aí. Ian. Ian vai lá falar com ela. E aí a gente também senta lá. Nossa, tá tudo muito louco. Pera aí. Por que ela parou pra conversar com outras pessoas? Só vem aqui. Só vem. Cadê? Aqui. Sentar e se bater papo aqui. Rosie acelera esse negócio. Ok. Obrigado. Foi rápido. A gente precisa pegar essa pintura. Colocar no inventário. Coloca no inventário. Cisco. Por que tu tá aqui sem o cara? Me diz que ele tá vindo. Não diz que tu perdeu ele. Onde é que ele tá? Ele tá vindo bem lentamente. Mas é um desgraçado mesmo. Ok. Tão todos no mesmo lugar. Não. Não. Vai atrás dela. Vai atrás dela. Ela tá fugindo. Ela tá tentando escapar. Chamar. Chama ela. Corre. Volta aqui. Volta aqui. Mano, ela tá tentando fugir. Do destino dela. Interações. Conhecer. Corre, Ian. Elas indo embora. Ian. Pelo amor de Deus. Corre. Tudo está dando errado. Perguntar sobre carreira. Fazer imitação. Interação. Não. Fazer imitação não. Interação feliz. Tem que ser uma interação neutra. Não deixa ele feliz. Deve ter existência de vampiros. Ai, o congelante. Eu sou burro. Congela o cara. A gente vai ter todo... A gente não precisa nem ter paciência. Porque ele não vai ter como fugir. Mas agora, Ian. Pelo amor de Deus. Eu vou alcançar ela. Tá bom. Ele tá fugindo? Mas tu vai ser congelado. Já era, amigo. Não. O que aconteceu com o Cisco? Pelo amor de Deus. Ele vai fugir. Congela ele. Congela ele. Congela ele. Aí. Ele não vai conseguir fugir. Ele vai se congelar doentes. Seu trouxa. Eu nunca achei que realmente congelar um sim ia ser útil. Ah, o Rolando quer vir beijar o Cisco. Que fofo. Vem aqui porque tu tem que fazer outra coisa, na verdade. Acho que já considera de noite. Emília. Trazer imitação fria pra cá. É a tua vez de agir. Vampiro. Beber plasma. Olha lá. Ela tá precisando profundamente. Achei ela ainda mais desconfortável. Como é que tá aí a situação? Ok. Rose. Não tem onde pôr o quadro, né? Peraí. Cadê o quadro triste? Rose. Cadê o quadro triste? Onde tu colocou o quadro triste? Tá aqui. Ahn. Não tem onde colocar? Que bom. Se eu ativar o Move Objects. Eu consigo colocar aqui, tipo assim, no além? Não. Tá bom. Ele tá congelado mesmo. Depois a gente vai pra outro lugar, né? Vamos focar aqui. Nessa situação exata. Porque ela não tá presa. Ela tá brilhando. Ela tá fazendo fotossíntese. Literalmente. Depois eu vou explicar pra vocês. Bota aí com o morcego pra ficar mais rápido. Peraí. Tá mantendo ela aqui entertida, né? Ian. Não deixa ela ir embora, pelo amor de Deus. Chegou, Emília. De pijama. Dá tempo de mudar de roupa, né? Vamos pôr uma roupa digna de quem vai jogar plasma de alguém. Agora sim, compre o bebê profundamente. Só vai, Emília. Aproveita. Ela não tem pra onde escapar. Ela tá cercada. Um alien e um vampiro. O que que ela quer fazer? Boa, não. Planta assim, né? Ok. Ele ainda tá congelado. Isso é bom. O Cisco foi embora. Ele foi jogar xadrez. Bom, o cara não vai se descongelar tão cedo. Então tudo bem. Não vamos perder aqui o momento, né? A Rose tá de olho ali no cara. Ela tá indo embora também? Ou é o Cisco que tá vindo aqui? O Cisco que tá vindo aqui, eu acho. Meu Deus do céu. Não! Quê? Ela tá fugindo. Ela consegue fugir das pessoas. Emília, pelo amor de Deus, corre atrás dela. Não! Sério? Mano, eu não entendo quando simplesmente travam, entendeu? Eles não fazem o que tu manda. Se ela fugir, eu julgo que eu vou ficar muito triste. Porque a gente tá basicamente tudo pronto aqui. Apresentação amigável. Vem. Vem. Lentamente, então. Tu quer se apresentar antes? Tá bom. Mas tu vai compelir a bebê profundamente. Rose, ele ainda tá congelado? Tá bom. Fica aí de guarda. Pelo amor de Deus. Anda logo. Olha quanta interação. Eu não me importo com as interações com ela. Só suga esse plasma. Ela tá fugindo de novo. Um momento. Tô aqui ativando os cheats. Porque eu acho que ela bugou. Tá? Iniciar o objeto. E iniciar a Emília também. Vou até ter a transportar aqui pra fora. Porque elas tão, tipo, dentro uma da outra. Tá bom. Não tem mais, entendeu? Vocês estão reiniciadas. Compelir a bebê profundamente. Pelo amor de Deus. Anda. Graças a Deus. Só pra conferir. Rose, então não tá mantendo ele seguro. Se ele fugir, eu vou te matar. Ok. Eu acho que estamos seguros. Vai, Emília. Destrói ela. E deixa ela desconfortável. Por favor. Ok. Vai demorar um pouquinho, né? Por acaso, tá desconfortável. Eu só quero fazer qualquer interação. Pergunta sobre carreira. Pra mim, a gente tem certeza. Ela vai desmaiar? Jura? Agora? A gente precisa dela acordada. Ah, não. Pedi feijão mágico. Ela não vai acordar, né? Quer saber? Eu não vou ter feito tudo isso pra nada. Eu vou esperar um pouco, tá? Vamos cuidar do outro cara? Será que a gente pode? Será que a gente deve cuidar do outro cara? Agora? Agora? Não sei. Será que aqui no parque tem alguma parede? Acho que não tem parede aqui no parque também. Antigamente esqueceu desse detalhe. Eu posso pôr aqui no meio do nada. Sim. Beleza. Rose. Quer saber? Cada um vai pegar um feijão. Rose e Emília, vocês é que faltam. Vai atrás do cara congelado. Que eu não sei mais onde é que tá. Gente, eu perdi eles. Que? Achei. Rose. Venha até aqui. Achar o gelo. E depois, a gente vai direcionar ele pro lugar onde a gente quer. Não foi tu que congelou. Então, ele não sabe o que tem nada a ver. Ele vai confiar em ti. E aí, Emília? Como é que tá aí? Ela não acordou ainda. Depois que a gente pegar o feijão triste do outro cara. Se ela não tiver acordado, eu vou usar o inicial objeto. Tá? Porque eu não tô afim, não. Lá vai a Rose pra vez dela. Tô de olho nos dois aqui. Ok, libertou o cara. Ele tá indo embora. Não. A apresentação amigável. Não. Me abandona. Ok. Agora. Onde é que a gente tava? Aqui no parque. Bater papo aqui. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Não perde ele de vista, pelo amor de Deus. Ele tá vindo. Agora a gente ativa a aura emocional. Todo mundo aqui vai ficar triste agora, nesse momento. Cadê a tristeza? Tristeza, por favor? Tristeza. Ver obra triste. Ver obra triste que tu vai ficar triste. Tu pode passar a tristeza pros outros. É contagioso. Tu ficou feliz. Tá bom. Continua olhando. Ficou triste. Transmita tristeza. Como é que eu deixo pessoas tristes? Reclamar de problemas. Isso deve deixar ele triste. Não me esqueci da outra que tá dormindo. Onde que ela tá? Ela não tá mais aqui. Eu acho bom ela não ter ido embora. Tá bom. Ela foi embora, né? Ela foi muito embora. Ela tava fingindo que tava dormindo. Isso sim. Pra gente virar as costas. Falsa, desgraçada. Vou te chamar de volta. Convidar pro lote atual? Tu não vai fugir. Nunca mais. Só de raiva eu vou guardar na lixinha de pessoas pra a Emilia caçar se ela precisar de plasma. Como é que vai aí a tristeza? Não importa se tu perder a amizade com ele. Deixa ele triste. Como é que deixa um sim triste? Até a Rose tá triste, mas ela não é uma planta assim. Daí não adianta. Liberty está dormindo. Eu não importa. Eu sei onde é a casa dela. Eu vou perseguir ela. Não se preocupem. Pedir conselho. Eu tô tentando qualquer interação triste pra ver se ele fica triste. Ele tá azul, mas não é azul de triste. Volto a falar com ele. Ele tá tentando ir embora. Ele não pode ir embora. Pronto, sobre carreira. Sei lá. Por que as pessoas não estão tristes? Ele tá brincalhão. Eu quero mudar o humor dele. Forma de deixar pessoas tristes. Como que eu faço isso? Bom, a Emilia pode descarregar nele. O problema é que eu não sei como é que eu deixo um sim triste. Porque eu acho que o máximo que eu consigo deixar ele... Ele é bravo, né? Tô tentando mandar a Emilia descarregar. Vai que ele fica magoado. Tão ligando pro Ian. Não, a gente não quer festa. Festa é feliz. A gente quer tristeza. Vai, Emilia. Tua vez. Trabalha em equipe. Todo mundo trabalhando pra tristeza da nação. Por que o quadro sumiu? Por que vocês têm um pouco de relacionamento romântico? Tu nunca falou com ele na vida. Ai, olha. Esse jogo tem probleminhas. Mano, é impossível deixar uma pessoa triste. Não é assim que funciona. Quer saber? A internet tá aí pra isso. Ok. Ok. Eu tive uma ideia. Existe uma coisa no jogo chamado Palhaço Triste. Eu podia fazer um episódio meio em volta disso. Mas eu, sinceramente, nunca fiz. Por isso eu tô meio receoso agora em fazer isso agora, né? Mas eu vou fazer... Eu vou invocar o Palhaço Triste. Como eu faço isso? Eu vi aqui que a gente precisa ver a pintura do Palhaço Trágico. Não é Palhaço Triste. Tá bom. A gente pode comprar e botar aqui mesmo. Nesse momento. Vocês tão vendo o nível da coisa já tá indo, né? Estamos invocando um ser das trevas pra fazer o cara triste. Tá aqui o quadro. É o seguinte. É agora que a tristeza vem. Ver Palhaço Trágico. Emilia, por favor, ajuda a manter o cara aqui. Não deixa ele ir embora. Ela tá... Ela viu o quadro já? Ele deve surgir em algum lugar do lote agora. Qualquer momento devemos ver o Palhaço Trágico. Na verdade, ela não terminou de ver ainda. Ok. Essa pintura enche Rose de uma tristeza profunda. Diz a lenda que se você olhar atentamente, a tristeza escorre da tela para o cômodo. A tristeza é o palhaço. A tristeza tá vindo pra te pegar, amigo. Aqui está ele. Ele dá medo, na verdade. Tipo, assustador. Mas isso é bom. Chamar. Chama ele, Emilia. Mande ele vir com a tristeza. Chegou o reforço. Então, não vai funcionando. Quando a gente vê o quadro, ele aparece. E... Bom, ele deixa as pessoas tristes. A presença dele deixa as pessoas tristes. E funcionou. Pediram feijão mágico. Eu tô feliz porque funcionou. E pegamos! Bom, agora eu vou pôr o quadro de volta no inventário. Eu não posso. Eu vou vender, então. Dane-se. E bom, pode ir embora já. Na verdade, a gente vai embora, né? A Emilia, sozinha. Vai ser vingada, desgraçada que fugiu. Desvantagem de ter uma casa, amiga. Ela vive aqui em Willow Creek, nessa casa. E a gente vai atrás dela. Você está sendo perseguida por uma vampira. Vai só a Emilia, pra se vingar mesmo. Chegamos. Eu acho bom atenderem a porta. Ela não é mais um Simplanta. Eu não acredito. Eu não acredito. Tem que é um Simplanta agora, hein? A gente viajou. Lembra da minha teoria de que sempre que a gente viaja, mudam os Simplanta? Então, né? A gente viajou. Então, mudou. A gente não conhece nenhum. Eu não acredito, tá? Ah, voltem pra casa, né? Todo mundo agora está na mesma família. Então, voltem pra casa. Quer saber, Emilia? A gente vai se vingar, sim. Coletar doação de Sten Simulons. A doação vai ser por ter ferido meus sentimentos. Por favor, me dê dinheiro. Ela está desconfortável já. Mas ela não é mais uma planta assim. Eu estou triste. O quê? Tu não me doou. Nossa, vou tomar uma sua. Com licença. Gritar com. Ensinar que a mãe a lhe ama. E tu pode ir embora depois, Emilia. Ela não vale mais a pena. E lá vai Emilia, vitoriosa. Nossa, tem uma por fogo na casa? Fiquei com raiva agora. Não, vou só mandar ela pra casa mesmo. E aqui estamos nós. Está todo mundo fora. Eu vou trazer eles de volta. Que legal, botão de gente pausado e tem um passando ainda. Ok, eu dei jeito pra todo mundo conseguir dormir. Agora é só esperar. Os plantas sem aparecer, né? E ela comeu pizza. Qual é o teu problema? Tu não pode? Na verdade, eu acho que de noite não aparecem. Até porque são plantas. Eles têm que ir de manhã pra pegarem sol. Então é. Acho que de noite só resta dormir. E o Ino vai ter que ir pro trabalho. Trabalha de casa, vai. Emilia também tem que ir pro trabalho. É sério. Trabalha de casa também. Lucas também não tem trabalho? Não. É com o Lucas mesmo que a gente vai sair. Quem sabe mais chulo não aparece nada. Um sinal de se implanta até agora. Nem na lista de amigos está aparecendo. Então eu realmente acho que assim... O jogo está conspirando contra. Pôs vai pro trabalho. Gente, quem é essa mulher na nossa casa? Flávia Dantas. O que é que tu tá fazendo aqui? Quem foi que te convidou? Eu não tô entendendo nada. Bom, né, Lucas? Termina de comer e vamos lá. Quer saber? Acho que o Cisco também pode ir. Então vamos dois. Trouxe eles aqui de volta pra esse lote. Porque a gente já vai poder pôr. O negócio que tá com a Rose que a gente não vai poder acessar. Porque tá no inventário dela. Eu não acredito. Eu nem pensei nisso. Bom, ela vai ficar no trabalho até umas 15, né? Talvez nesse meio tempo a gente nem ache o sim planta que tá faltando. Mas honestamente eu espero que a gente ache. Se sentem em algum lugar, tipo aqui, e esperem. Eu também vou esperar e procurar. Olha, demorou 5 segundos no máximo. Esse cara é muito bizarro e ele... Peraí, por que ele não tem o cabelo que ele devia ter? Então, se implanta, né? Ele não se implanta, ele assim. Tá bom. Peraí, eu preciso deixar ele desconfortável, né? É isso que tá faltando. Isso significa que eu preciso da Emília. Eu me esqueci completamente de ligar os pontos assim. Ela pode vir aqui rapidinho e deixar ele desconfortável, eu acho. Não. A gente não pode. Não pode mesmo. De forma alguma. Bom, eu vou mandar o Cisco vir aqui interagir com ele. Ok. Ele tá muito triste. Que bom que tu tá triste. Não é como se a gente já tivesse... A desgraçada. Emília, tem certeza que não quer vir? Eu tenho um bom alvo pra ti. Cisco, vem aqui e fala com ela. Ela tinha interesse em ti, né? Vamos ver o quanto o interesse dela cresce. Quando a gente estiver usando ela, ela tá fugindo de novo. Tá fugindo do Cisco. Ela vai sofrer. Raio congelante. Vai, Cisco. Sem dó nem piedade. Congela mesmo. Ela não merece. Não, não. Ela tá fugindo de novo. Com licença, reiniciar o objeto. Vai, Cisco. Não, não. Vai mais fugir. Nunca mais. Mano, tem quatro sim plantas em um lugar só. Dois deles estão tristes. Um deles tá bravo. E o outro tá... Não sei que humor é esse dela. Brincalhona, provavelmente. Eu não acredito. A gente podia ter vindo aqui, tipo, nesse momento. E a gente ia ter conseguido metade. A gente teve todo aquele trabalho pro triste. E já apareceu gente aqui com emoção certa. Não tem problema. Ela é que eu quero. Ela é o alvo que merece sofrer. Prontinho. Ri mesmo, Cisco. Quê? Ela tá andando congelada. Eu não acredito. Racha gelo. Como assim? Reiniciar o objeto. Ela vai sair andando mesmo. Ela descongelou. O que tá acontecendo? Ela não é só um sim planta. Ela é o sim demônio. Como é que eu deixo alguém desconfortável, gente? A Emília se morder ela. Mesmo pra tornar desconfortável, ela vai desmaiar. A gente vai perder ela, que eu sei. Quer saber? Eu tive uma ideia ótima. Por quê? É fácil, na verdade, tornar um sim desconfortável. Quando a gente tem um ambiente desconfortável. A gente pode tornar um ambiente de uma casa desconfortável. E ela vai vir com a gente. Com licença. Eu tenho que vir diretamente aqui. Cadê a opção de viajar? Eu sei que existe. Convidar para. Ela já tá desconfortável. Ela já tá desconfortável. É só pedir. É só pedir. É só pedir. Cancela tudo. Só pede. Pedir um feijão mágico. Pelo amor de Deus. Vai. Só vai. Cancela tudo. Só pega esse negócio. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Conseguimos. Muito bom. Completamos. Parabéns. Esta família grupo completou a opção de feijões mágicos. Agora coloque cada um dos seis feijões diferentes no toco mágico dos Sims Plantas. Para desbloquear a interação regar. Quando sua interação for selecionada. Observe a árvore e portal mística dos feijões mágicos crescer instantaneamente diante de seus olhos. Desejo entrar lá dentro. Bom. Agora a gente vai te botar a listinha de pessoas odiadas. E a gente pode pôr ele bem aqui. A gente só precisa agora que a Rose saia do trabalho. Quer saber Rose. Como é que tá indo o teu trabalho? É que assim. Nesse save. Eu não ligo muito na verdade. Então quer saber. Só sai daí. Trabalhar duro. Não. Sai ser do trabalho. E vem pra cá. Não precisa vir pra cá. Precisa sim. Porque eu não tenho acesso ao inventário. Trazer o Rose Carter pra cá. Muito bem. Aqui está. E agora a gente pode regar. Regar é fazer isso aqui pra uma árvore bem grande. É o seguinte. Eu vou trazer todo mundo. Não. Menos a Emilia. Porque a Emilia não pode. Que triste né. Coitada dela. Ela vai ser a única que não vai ver. Bom. Tudo bem. Ian vem pra cá também. Bem na verdade. Ela também foi a única que não pegou um feijão. Então ela nem sequer tem o direito. Por ter perdido esse direito. Que ela vai matar. Essa daqui. Como é teu nome? Até esqueci. Liberty Lee. Tu vai ser morta. Torturada. Pela Emilia. Bom. Venham todos para cá. Que bonito. Rose. Tu pode pôr a roupa. Que tu bota. Tipo essa. Ok. Aqui está o Cis. Cadê o Lucas? Eu quero todo mundo aqui. Vocês não estão indo falar com ninguém né. Não se distraiam do objetivo principal. Que é visualizar. Incrível transformação. Meu Deus. Está aqui. Todo mundo. Menos. A Emilia. Sinto muito. Vamos. Vamos ver aqui. Pera aí. Eu quero mover todos esses daqui. Para o inventário do. Sei lá. Do Ian. Porque. Quando o Cisco e a Rose saírem. Eu acho que descompleta a coleção. Porque tipo. Alguns deles não foram pegos pelos Sims. Que ainda estão na família. É complicado. Eu já expliquei antes. Mas é. Agora. Eu acho que eu posso pôr de volta. Sem problemas. Em qualquer ordem. Que eu não ligo. Eu estou colocando a mesma ordem. Que eu já estava pondo antes. Olha só a coincidência. Bom. Cisco rega. Porque ele tem um nível maior. Faz sentido. Então ele regar. E vai. Rose. Tu vai embora. Volta aqui Rose. O Ian está mexendo no celular. Que bom né. Meu Deus. Olha só. Observem. Observem. Olha aí. Que bonito. Meu Deus. Cresceu um pouco errado. Gente. Com licença aí. Eu tenho que reposicionar a árvore agora. Saiam por favor. Saiam. 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 Ela cresceu aqui. E eu acho que ela moveu de lugar. Porque tinha flores em volta. Eu vou mover ela. Eu botei ali porque eu achei bonito. E eu vou deixar a árvore ali. Mas ela é realmente bem grande. Ela é enorme. Gente. Ela é realmente bem grande. Aqui. Acho que não ficou feio né. Ficou bem bonito. Você caiu de flores. E aí está ela. A árvore. A árvore portal mística dos feijões mágicos. Que belo nome. Olha as folhas delas mexendo. De noite elas brilham. Bom. Vamos dar a honra do Cisco. Que manja dos negócios. De explorar isso daqui. Explorar a árvore portal mística dos feijões mágicos. Que nome enorme. Vai lá. Eu não sei quanto tempo ele fica lá dentro na verdade. Lá vai. Se foi. Ok. Agora a gente deixa ele aí né. Até a interação acabar. A Rose está indo comer. Provavelmente. Porque ela está com fome. O Ian está falando sozinho. Mano. Quanto se implanta. Já passou. Já tinha passado um ali atrás deles. Uma hora que eu nem comentei. Agora está passando mais uma aqui. Sério. A gente podia ter vindo nesse dia. A gente ia ter completado o desafio aqui. Direto. Muito mais fácil. Mas tudo bem. Sem arrependimentos. Se tivesse sido tão fácil. O episódio também teria sido mais curto. Esse episódio inclusive deve ser grande o bastante. Para compensar os dois últimos foram menores. Ok. O Cisco está quase voltando. Está perto já. Meu Deus do céu. Cadê ele? Inclusive Ian. Tu pode vir aqui e atualizar teu status. Não pode. É que eu acho que eu não botei o tipo de lote para esse lote. Então acho que não deve poder. Ainda aguardando o Cisco retornar da sua jornada. Ok. Já comprei o Barrinha a qualquer momento. Ok. Lá vem. Ele está feliz. Cisco entrou no portal esperando a escuridão. Mas foi recebido por um passo ensolarado cheio de todo tipo de vegetação. Uma árvore se destacava de um lado brilhando e cheia de frutos. Cisco colheu um fruto da árvore imediatamente. Veio a paisagem ensolarada se desintegrar na escuridão. Antes mesmo de perceber ele havia saído do portal da árvore com água em seu bolso. Pera aí. Ele destruiu o tipo... Um mundo místico. Ele foi lá e destruiu. Parabéns. Ok. Onde é que está essa fruta? Aqui. Fruto proibido dos sem plantas. Se você comer isso daqui. Ele vai virar um sem planta. Ou a gente pode cultivar isso. Para ter tipo uma plantação dessa fruta. Proibido por essa uma fachada. Ah. Bom. Vamos ver um lugar para a gente plantar. Vamos estrear esse lugar aqui. Talvez a gente devesse plantar aqui. Aqui pode ser planta mais normal. E dos lados a gente planta coisas mais loucas. Acho que aqui. Não. Nesse aqui dourado. A gente demorou um bilhão de anos para conseguir esse negócio. Vamos plantar nele. Plantar. É claro. Na verdade a gente pode pegar mais aqui na árvore depois. Mas tem um cooldown. Às 10 horas vai estar disponível de novo para a gente vir. E ok. Plantou. Parabéns Cisco. O que ele pode fazer aí de especial agora? Eu não lembro mais. Regar. Ele pode fertilizar. Com o que? Uma planta fruta. Porque a gente quase morreu para conseguir uma dessas. Espera aí. Ele não tem tantas assim. Eu achei que ele tinha um monte. Então eu não vou desperdiçar não. Qualquer coisa. Boca de dragão pode ser. Fertiliza. Conversar com planta. Bom. Eu não pretendo que isso aqui cresça. Tipo agora. A gente pode esperar para o próximo episódio sim. Aí no próximo episódio a gente joga com sim planta né. Ok então. Acho que é esperar. E bom. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas antes. Eu quero deixar para vocês uma enquete. Porque no próximo episódio a gente vai terminar de crescer. Essa árvore do fruto proibido. E a gente vai transformar um dos nossos sims em planta sim. Ou sem planta. Tanto faz. E a gente vai ver como é que é isso no próximo episódio. Porém qual sim a gente vai transformar. Isso aqui é a enquete. Querem transformar o Ian. Eu vou tentar transformar o Ian. Porque ele é alienígena. Vai que não dá né. Mas acho que eu não vi ninguém dizendo que não pode. Talvez dê. Então. É. Vamos testar. Qualquer coisa eu vou na segunda opção. E a gente também pode ser o Lucas. Ou o Cisco. Que eu posso trazer de novo no próximo episódio. A Emilia não. Porque bom. Já dando um spoiler aqui. Se em planta precisa de sol para sobreviver. Então a Emilia. Assim. Vai ter um troço. Eu acho que na verdade o vampiro nem deve poder. Porque a necessidade dele é toda diferente né. Mas bom. A Rose também não. Porque bom. Na verdade ela só está nesse episódio. Porque assim. A gente precisou dela por um momento. E é. Volta aí na enquete. Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.